Quando eu olho no espelho Pensando no que vai dar Sei que eu preciso de um tempo Não quero me preocupar Mas se um dia você puder me explicar Me diga com palavras fáceis Como é que vai ficar Tudo que eu vejo na televisão E nos jornais Juro eu preciso apenas de um pouco de paz Quando eu olho no espelho Pergunto o que será? Que o destino maroto tá louco pra me aprontar Quando eu me pego carente pensando no que vai dar Sei que eu preciso de um tempo Não quero me preocupar Mas se um dia você puder me explicar Me diga com palavras fáceis Como é que vai ficar Tudo que eu vejo na televisão E nos jornais Juro eu preciso apenas de um pouco de paz Eu preciso de um pouco de paz La, la, la... La, la, la...